PF e entidades defendem melhores regras para a fiscalização da segurança privada no Brasil. PF e entidades defendem melhores regras para a fiscalização da segurança privada no Brasil. Ou seja, a PF, o Conselho Nacional de Justiça e entidades se reuniram para discutir sobre segurança privada, para falar sobre segurança privada, como melhorar. E nós temos números atualizados aqui, de interesse aqui, que é interessante você até anotar aí com você. Formado atualmente por 2.466 empresas especializadas. Olha a quantidade de empresas de segurança privada no Brasil. 2.466 empresas especializadas. 4.788 carros fortes. 7.703.150 vigilantes. Olha só, atualizado. A gente tinha um número de 600 e poucos mil. Agora já está em 703.150 vigilantes trabalhando, tá? E 246.809 armas. Segundo os dados da Polícia Federal, o setor de segurança privada deu sua contribuição em audiência pública nesta sexta-feira, de 30 de setembro, sobre as melhores práticas para assegurar a eficiência e a qualidade na prestação do serviço. O evento, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, visou promover a coleta do depoimento de autoridades e membros da sociedade para esclarecimentos técnicos e jurídicos sobre a segurança privada no Brasil, com o setor observa e como o setor observa os direitos humanos. São atividades de segurança privada, vigilância patrimonial, o transporte de valores, a escolta armada e a segurança pessoal entre as 17 entidades habilitadas para audiência, participar os presidentes do Sindicato das Empresas de Segurança Privada, Segurança Eletrônica e curso de formação do Estado de São Paulo, SESVESP, e da Confederação Nacional dos Vigilantes, CNTV, João Eliezer Palhuca e João Boa Vendora Santos, respectivamente. Por sua vez, os representantes da Polícia Federal, os delegados Lucine Nunes de Moraes Neto e Guilherme Lopes, falaram como atuam na fiscalização. O delegado Moraes Neto informou que o monopólio do uso da força é do Estado, portanto, a segurança privada é uma exceção a isso, com base legal no Código Penal e na Lei nº 7.102, de 1983, e está sob responsabilidade da Polícia Federal, que deve regular, controlar e fiscalizar a atividade. Para uma empresa funcionar, são verificados requisitos como referentes à pessoa jurídica e aos sócios, equipamentos utilizados e aos profissionais contratados, as autorizações valem por um ano. Isso aqui é para a empresa, tem que ser renovado todo ano. O descumprimento das normas pode acarretar advertência, multa, suspensão da autorização de funcionamento e cancelamento da autorização, com o consequente fechamento da empresa. A segurança privada é uma atividade econômica lícita extremamente importante para a economia do país, geradora de empregos, e ela traz benefícios não apenas ao contratante daquela segurança privada, mas a toda a sociedade, inclusive na segurança de órgãos públicos. No último ano, foram canceladas autorizações de funcionamento de 200 empresas regulares. Segundo o delegado Madarena, é investimentos no curso de formação dos vigilantes. A gente tem investido na qualificação dos profissionais e dos instrutores ao curso de formação, com disciplinas específicas para direitos humanos, que vai sempre sendo atualizado, e aos outros cursos específicos, como armas não letais, vigilância privada e grandes eventos, etc. Fiscalização. O presidente do Sesvesp afirmou que a Polícia Federal tem atuado rigorosamente com as empresas, o que é possível, o que é positivo para o setor. A Polícia Federal, através do mecanismo que tem, pune as empresas, e as empresas veem nisso uma oportunidade de desenvolvimento. Falando como representante, as empresas de segurança querem ser fiscalizadas, porque assim elas exercem melhor o seu trabalho, e assim, consequentemente, vão ganhar mais dinheiro de João Eliezer. Segundo o presidente da CNTV, os trabalhadores têm muita disposição para melhorar sua qualificação, mas os resultados dependem das diretrizes claras. Abre aspas. Temos tido um movimento contrário a isso. Recentemente, uma portaria do Poder Executivo foi editada permitindo o curso à distância, ou a reciclagem bienal dos vigilantes à distância, que o nosso entendimento é um equívoco. Isso aqui é a opinião dele. Para ele, é necessário mordenizar a legislação e mudar a lógica da venda do serviço de segurança privada e terceirização como mera venda de mão de obra. Os trabalhadores estão dispostos a combater todas as formas... Vou abrir aspas de novo aqui para ele, tá? Os trabalhadores estão dispostos a combater todas as formas de disseminação, de preconceito, de racismo, mas é preciso que esse compromisso seja assumido principalmente pelas empresas e por aqueles que contratam as empresas de segurança. Fecha aspas. Modernização legislativa. Os participantes concordaram ao apontar que grande problema é a segurança privada clandestina, que não arrecada atributos para o Estado e gera trabalho informal, além de ser concorrência desleal e um impedimento do crescimento do setor formal, com danos à imagem da segurança privada. O problema seria a ausência da Lei 7.102. desse tipo, penais e infrações administrativas próprias para as atividades de segurança privada clandestinas. E que dificulta a fiscalização. Conforme aponta o delegado Moraes Neto, a Polícia Federal faz uma atuação sobre elas, mas a gente não tem o embasamento legal forte para poder agir coercitivamente sobre as empresas. O delegado Madarena citou a atuação feita nas lojas americanas há alguns anos para que fossem contratados vigilantes regulares. A rede varejista entrou na justiça e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça foi que, se a segurança for desarmada, não precisa de controle da Polícia Federal. Então, a gente tem uma necessidade importante de controle de uma legislação que nos ampare. Isso é verdade, né? A polícia vai lá, tira a segurança que não é vigilante, manda colocar vigilante, aí eles entram na justiça e, infelizmente, a lei deixa esse vácuo aí permitindo que volte atrás ali e coloque um segurança desarmado. Isso aí atrapalha realmente para as empresas que trabalham sério, aos profissionais que investem nos seus custos, em formação e tiram o emprego desses profissionais. Está em transição no Senado Federal a PLS 135 barra 2010. Já aprovada pela Câmara dos Deputados, esse projeto de lei é essencial para a continuidade do desenvolvimento da segurança privada. Ele traz novas tecnologias, novas atividades, novos profissionais, novas formas de trabalho e, principalmente, novas formas de instrumento de combate à clandestinidade, destacou Mandetta. O texto nasceu do trabalho em conjunto dos órgãos públicos, entre quais a Polícia Federal, Associação dos Trabalhadores, dos Empresários e das Instituições Financeiras, e atende não apenas o interesse dos setores, mas também o interesse social. Palhuca reforçou que a PLS, conhecida como Estatuto de Segurança Privada, traz benefícios para a melhoria do serviço e que, se aprovada, a Polícia Federal terá uma ferramenta extraordinária para fiscalizar. Teremos muito mais trabalhos positivos no campo dos direitos humanos. A maioria dos casos de abuso contra minorias praticada por empresas clandestinas. E a gente tem um exemplo aqui, fechando as aspas dele, que ele fala aqui que a maioria é praticada por empresas clandestinas, a gente vê a situação lá do Carrefour, que não era vigilante, era a segurança que não era autorizada e regulada pela Polícia Federal. Era uma segurança clandestina, mas, infelizmente, a Justiça não tem aquele entendimento fixo para você falar que é clandestino. A Polícia Federal entende que é clandestina, vai lá e tira. Aí entra na Justiça, a Justiça autoriza que lá, sendo desarmado, o segurança não precisa de ser regulado pela Polícia Federal. Então, realmente, precisa de um amparo jurídico para poder fiscalizar e gerar mais empregos e etc. O presidente da Confederação Nacional dos Vigilantes concordou com a necessidade de modernização da legislação, mas sem perder a sua referência, que é o controle e centralização e que é o controle estatal, para não haver retrocesso. Boaventura contou que iniciou seu trabalho no ramo de segurança antes da Lei 7.102 e que haveria controles estaduais, em alguns casos, a própria polícia estadual e a própria polícia fazendo a segurança privada. Consequentemente, não abrimos mão desse controle nacional. Entendemos que a legislação também deve manter e aprofundar o caráter civil da segurança privada. O coordenador do grupo de trabalho do CNJ sobre o serviço de segurança privada, Mário Guerreiro, afirmou que o Conselho poderá contribuir para o debate da proposta legislativa por meio de notas técnicas sobre o projeto de lei em andamento. Abre aspas. A questão da legislação, já bastante velha e ultrapassada, necessita realmente de uma evolução. Um dos produtos que podemos entregar a partir da audiência pública é uma nota técnica sobre aquilo que está sendo discutido no Congresso Nacional a respeito do tema. Claro que o CNJ gostaria de avançar nesse tema e entregar uma solução para a sociedade melhor do que aquilo que temos hoje. Então você vê que teve um grande debate aqui no CNJ, Conselho Nacional de Justiça, onde ali teve representantes da segurança privada, da Polícia Federal e movimentos da sociedade no geral, discutindo sobre segurança privada. Alguns assuntos que poderiam ter ajudado muito nós aqui a gente poder evoluir era a aprovação do Estatuto de Segurança Privada, do novo Estatuto de Segurança Privada, que daqui a pouco está ficando velho. A gente tem 38 anos de lei 7.102 e só de novo Estatuto, que é de 2010, já tem 11 anos. Então daqui a pouco o novo Estatuto está ficando velho. Mas vê como é que dá um amparo jurídico. Então a Polícia Federal chega lá, isso aqui é segurança clandestina. Olha, não pode, tira, igual aconteceu nas lojas americanas aqui, igual está citado aqui. A Polícia Federal foi lá e tirou a segurança clandestina, mandou que ele se adequasse e colocasse vigilante. Aí eles entraram na Justiça e a Justiça falou o quê? Não, se não é armado não tem que ser pela Polícia Federal, pode colocar. Então não tem um amparo jurídico, não está bem desenhado até onde que a pessoa, até mesmo para as pessoas poderem saber como é que ela pode trabalhar, né? Porque se eu tenho um supermercado e eu quero colocar uma segurança, eu também não, eu me coloco no lugar deles, eu não quero cometer crime. Mas eu posso colocar um cara desarmado? Tem que ser armado? Não, se for armado eu não tenho condições agora. Mas se for desarmado eu consigo pagar. Como é que eu faço? A pessoa não quer ter que entrar na Justiça para poder provar que o que ela está fazendo é certo ou errado. Então tem que ser mais bem definido isso na lei e está fazendo muita falta a lei 7.102 até mesmo a Polícia Federal poder fiscalizar para a pessoa que contrata segurança ter certeza que o que ela está fazendo não está contra a lei. É muito difícil, cara. A pessoa não sabe até onde ela pode ir, não está bem definido. Tem que ter essas alterações. Infelizmente está num congresso lá esperando aí eles aprovar isso aí mas parece que não aprova não. Bem, eu sempre falo que a segurança privada está abandonada, né? Pelo menos a gente viu aqui as entidades aqui conversando, falando sobre a segurança privada aqui discutindo segurança privada isso é muito importante até porque a gente coloca os nossos pontos de vista, né? Por exemplo, aqui se falou aqui sobre o curso de segurança privada online. Cara, eu não concordo 100% com ele eu acho que o curso de vigilante parcialmente ele pode ser online e eu acho que o futuro vai ser esse porque tem coisas que o cara precisa aprender é coisa técnica é coisa que ele precisa ter conhecimento ele tem que aprender aquilo ali então ele pode aprender vendo o professor dando aula online agora o curso de tiro, não o curso de tiro ele vai precisar pegar uma arma ele vai precisar da instrução do instrutor o instrutor não é assim que pega é assim olha esse detalhe aqui segure assim encaixe bem aqui então esses detalhes é na hora ali o professor vai ver ele vai pegando o aluno treme tem aluno que treme teve uma menina que foi fazer o curso comigo ela não conseguiu sair do banheiro eu me informei ela ficou depois ela se formou mas o primeiro encontro ela com a arma para fazer a prova ela não conseguiu sair do banheiro então assim tem coisas que só presencialmente você consegue fazer você consegue quebrar aquele primeiro impacto do encontro do aluno com a arma o cara tem cara que a maioria né cara que vai fazer o curso lá nunca teve um contato nem com esse pingado de chumbinho não sabe o que é uma arma então o cara pegou a arma então quebra esse primeiro impacto dele com a arma ali depois ele vai dar os tiros e depois trabalhando ele já se acostuma com a arma tem gente que se acostuma tá demais né que acaba dando um tiro aí acidental e etc mas tem coisas que tem que ser presencial não tem jeito mas a grande maioria cara não tem porquê eu assistir uma aula sobre direitos humanos presencial se eu posso assistir online não tem porquê eu assistir uma aula que fala qualquer coisa teórica sobre direito penal presencial não tem porquê agora tem uma parte lá que vai falar sobre prevenção combate incêndio que vai né mostrar alguma coisa técnica lá beleza se não for mostrar também pode ser online por que não então não faz sentido é evolução cara é evolução a segurança privada tem 38 anos não adianta tudo se evoluir e a gente não aproveitar tirar proveito da evolução temos que evoluir também então não tem que ser 100% online 100% presencial pode ter uma parte online acho que isso vai ajudar muito prazer o meu nome é Matheus há 3 anos atrás eu comecei a pesquisar sobre os vídeos de vigilância gostava bastante da área e estava querendo conhecer um pouco mais como funcionava quais as áreas que podia atuar e encontrei com os vídeos do Ediland vídeo de escolta armada VSPP as experiências que ele teve como na escolta armada com a tartaruguinha esquema do VSPP que os caras não tinham denodo e saíram fora na hora H depois de um tempo eu consegui juntar um dinheiro pra fazer os cursos de vigilante e suas extensões o que eu fiz? pedi as contas do meu emprego e dia 10 de março ia começar o meu curso beleza o que eu fiz? lasca cursinho pra me aprimorar fiz o curso de segurança bancária com o Ediland não sei se vocês vão conseguir ver fiz curso de segurança de hospitais gerenciamento de crises que é com Ulisses também um ótimo instrutor ensinou várias coisas que eu não vi nem na própria escola e plantonista de escolta armada esse plantonista de escolta armada se você fizer antes de fazer a extensão de escolta armada que foi o que eu fiz você tira de letra o curso você vai tirar de letra a extensão e você vai se destacar na própria sala de aula que foi o que aconteceu comigo me chamaram pra entrar na CTS não sei se vocês conhecem assim que eu tinha terminado de fazer o curso eu só não entrei porque como eu tenho minha família eu não consigo ficar muito tempo fora de casa e quem faz escolta armada sabe as vezes você vai ficar semanas fora de casa então eu tava procurando alguma coisa patrimonial tá? então beleza fiz os cursos dia 10 de março começou meu curso de vigilante dia 20 deu a pandemia me fudeu pensei em desistir jamais o que que eu fiz? como antes da pandemia eu já tinha feito o curso de segurança bancária segurança de hospital mano vou investir em mim mesmo o Edirland falou do curso de plantonês de escola armada primeiro dia eu já tava lá pô curso de gerenciamento de crise vambora por que? tô investindo em mim mesmo investimento quando é pra nós conhecimento nunca é demais gente e os cursos dele é barato eu paguei acho que foi 120 reais 150 tem um monte de gente que gasta isso daí com cachaça então eu quero fazer esse vídeo aqui pra agradecer o Ediland dia 13 do 9 falei vou procurar emprego eu tô muito tempo desempregado desde fevereiro dia 18 do 9 uma empresa me chamou eu não sabia qual era o posto e fizeram uma entrevista comigo e viram que eu tinha esses cursos complementares de onde é esse curso complementar? falei da ISPP do Ediland Soares o cara não conhecia o cara chegou pra mim e falou assim tá bom então o que você aprendeu? e eu comecei a desenrolar com o cara mal sabia eu que o posto era pra um hospital graças ao conhecimento que eu obtive eu consegui conquistar a vaga graças a Deus dia 13 ó demorei 5 dias e mesmo assim se eu não quisesse esse emprego eu já tava contratado pela CTS como escolta armada mas graças a Deus como o Ediland fala a oportunidade e o preparo me encontrou e eu consegui agora eu tô empregado né e você pode ser como eu você pode se preparar com pouco investimento e tá empregado por aí tá eu quero agradecer o Ediland por esse curso fabuloso muito obrigado a todos vocês fiquem com Deus e obrigado por estar escutando esse meu depoimento Música Música Música